Fala corredores, tudo bem? Estão vendo um visual diferente? Chuvinha? Estamos em São Paulo Hoje aqui Estamos correndo a 13ª Meia Maratona Internacional de São Paulo Prova que acontece Na região central da cidade E vocês vão comigo de carona Com tudo que vai acontecer A partir de agora Está começando mais um programa Próximo-kilometragem, hot da vinheta Esse é o quarto Que o novo hotel de Araguá colocou a gente Bacaníssimo o quarto Tchau 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 Estamos aqui na porta do nosso hotel O novo hotel de Araguá E a pergunta é Vai chover ou não vai? Está tudo molhado Ontem choveu pra caramba A noite e o dia Mas até agora E aí? Vai chover? Pergunta de novo O local Vai chover 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 Ae Vou pegar uma chuva finalmente Você está doente? Não 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 Dicas para correr a prova Para você que é o local Dicas rápidas Que eu não peguei Cabeça Esquece vida Vai Tem subida? Tem Vai Preparados Alinhados Para largar E começou a chover Agora vai Vai chover Agora vai Vai pro pau Vai pro pau Agora só vale voltar aqui Vamos fazer um tour Por São Paulo E você vai de carona Comigo Bora Gente pra caramba Largando ainda O estádio Deu uma voltinha ali atrás E agora vamos descer Vem pra Caimbu Descida, né? Descida Até a barra runda A galera que gosta de soltar aqui Não é bom, né? É bom Porque depois tem que subir, né? É bom Mas tudo que sobe e desce Depois da mão subir aqui Desce e sobe Isso Depois termina aqui, né? Falso plano Depois não voltar subindo Então poupa a perna Poupa Programa quilometragem Bora aí, ó Bora aí, Silvio Isso aí Que aí agora é tranquilo, né? Até agora é tranquilo, vamos lá Lindo dia pra correr Tá perfeito Ótimo Boa prova Valeu, boa prova Valeu, valeu Valeu, valeu Vocês também Vamos lá Somos 13 mil inscritos 13 mil Tem noção? Entre as provas de 5 e 21k Bora, Silvio Bora Tava na palestra ontem E aí, tranquilo? Tá agora? Bom demais Excelente Boa prova pra todo mundo aí Boa prova Qual é mesmo a sua desculpa? Hein? Qual é a sua desculpa? Não, pra parar Impossível, impossível No meio de um milhão de pessoas Enquanto um pasteleiro Olha a água Olha a água E agora vamos passeando por aqui Como é que vai estar agora? Tranquilo? Vai tranquilo, nossa Ó, já começou a chover, já parou E aí? A garoinha é boa pra refrescar, né? Ótimo, vim tardiço Afinal, vim conhecer a garoa Ah, é porque no rio só chove, né? Nossa Tá chovendo demais Mais Boa prova Boa prova, você tá bem? Alô, prazer, hein? Terra da garoa Tem subidinha? Tem subidinha Tem subidinha Aí, ó Tem subidinha Já começamos bem KM quase 3 Primeira subida de verdade da prova é aqui Galera, tá aqui pra trás, ó Ó Ó, ó Deu uma chuvinha Alguém quer sair ali, ó Aí não Se sair vai tostar a gente aqui Faz foto molhada, não vai ser legal ou não Segura aí Solta a câmera, Silvio Aê! Boa, Silvio! Tamo junto, meia maratona internacional de São Paulo 2019 Salve ESCOM, salve o Silvio e o Boa Salve R5 Probiótica Tamo junto Isso aí Que agora tem o circuito, que agora Graças a Deus 5km de saúde com os meus amigos fazendo a festa Meia maratona internacional de São Paulo Falta só mais 16 Vim junto Suplê! Vambora, vambora! 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 Beleza? Beleza? Tamo junto aí, pô! Tamo junto aí, pô! Tamo aí, tá tranquilo? Vá! Back to back com esse dia tem que ter, né? Aí, ó Mão na base pro Marcão, pô! Um grande abraço, Marcão! Tamo aí em agosto, hein? Pode descer essa ladeira Aí, Gustavo, a palestra da ontem foi show, hein? Boa! Isso aí, Gustavo tá na frente já Vambora! Vamos subir! Vamos que vamos! Vamos correr quando no Rio agora? É... Agosto! Vai correr internacional? Vou! Ó, prova cascuda, hein? Vambora, né? Tem que ir! Tão treinando pra isso! E hoje, tá bem? Tranquilo? Tranquilo! Passeio! Vamos tentar um sub 2! Opa! Então vambora! Boa prova! Obrigada! Tchau, tchau! Sub 2! Talvez seja aí o... Todo mundo que corre meia maratona, almeja é correr o sub 2! Uma hora 59, 59, tá valendo! Outro falso plano, e aqui lembra muito pra você que corre no Rio, você que vai correr a internacional, você que vai correr a maratona, a meia, lembra muito a Niemeyer, que você olha, ó, você vê que sobe, não vê o final, ó, pra trás, ó, lá pra trás! Tem agora bastante água, mesmo estando chovendo, água aí quase de 2,5, 2,5, quem assistiu o vídeo de dica, eu inclusive apontei isso, tinha muita água. Então, de calor, ninguém ia ficar hoje. Vamos então, aqui é o centro antigo de São Paulo, vamo lá! Boa Silvio! Bora! Já tô avistando uma parada maneira, hein! Saca só! Bora Silvio! Bora! E aí? Mesa mano! Bora! Tá vendo aí em cima elevado ali, ó, aqui chama minhocão, nós vamos subir, ó, já vai entrar e começar a subir aqui agora, pra depois ir ali, ó, o tempo todo sobe e desce, sobe e desce, um belo treino, um belo treino! Vamo lá! Minhocão, minhocão, o bacana aqui, ó, a gente consegue ver a galera. Olha que bacana! Tô aqui, agora é hora de ver quem é mais rápido que a gente, ó! Marcelo Camargo, achei mais um seu aqui, ó! Toma aí, toma aí, Douglas de médio! E aí? Até agora, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem! Conseguindo manter o determinado aí pelo professor, vai ver o que sai, né? Marcelo e o Malu tá fazendo! Ah, tem que ser assim, né? Boa prova! Você também, valeu! Marcelo, abraço, hein! E aí? Como é que tá? Só alegria? Tranquilo? E aí, gostou de São Paulo? Pô, até agora é 100%! É, isso aí! Sempre quis correr aqui, realizando um desejo antigo, provinha bacana, garoa, saindo do sol, precisando correr na temperatura dessa, tá difícil correr lá! Muito, muito! É tipo uma maratona lá, mas tá! Voltarei mais vezes! Vai, né? Com certeza! Vem para lá, vem abril! Pô, vamos ver! Vamos tentar! Qual a prova? Valeu, Silvio! Nos abençoe! Já fizemos a volta do Minhocão e a galera agora tá vindo, ó! E muita gente ainda, ó! Muita gente! Bora! O pessoal fala comigo, pô, São Paulo não tem as belezas que o Rio tem! Esse senhor! Olha só que bacana! Os grafitos, ó! Tá vendo? Nem tudo é cinza em São Paulo! Olha que bacana! Aqui! Aí na frente! Mais uma na frente! Tem sua beleza sim! Claro, não tem na praia! Mas, pô, não é feio não! Curtindo bem correr até aqui! Muito obrigado aos paulistanos e aos paulistas! Que até agora me fazeram muito bem! Muito obrigado mesmo! Voltarei mais vezes! Vamos lá! Tomar uma água e tomar um gel agora! E aí, tudo bem? Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Vieram passear ou vieram pro pau? Vieram pro pau! Literalmente! Eu e meu irmão! Então tchau! Tchau! Vai embora! Boa prova! Vai lá! Não sei se a câmera consegue captar! Mas olha que maneiro! O prédio foi revestido de planta! E aí você vê a cara de um animal! Parece um leão! Não sei! Consegue ver aí? Olha que maneiro! A gente vai encontrando uns malucos que conhecem o canal! De Praia Grande pra São Paulo! Praia Grande pra São Paulo! E agora é tudo certo! Agora é tudo certo! Só falta metade né? Só metadinha! Pra aquecer né? Agora é vambora! Vai sair só ou vai continuar a chuva? Não! Quase tarde! Vou dar uma clareadinha e depois fecha! Ah! Então tá bom! É! Boa prova! Você também! Valeu! Valeu! Abraço! Seguimos! Que a famosa consolação! Bacana! Tá a temperatura que delícia! Vai ó! 21 graus! Sabe quando a gente pega 21 graus no Rio? Talvez de madrugada! Delícia de correr! Vambora! Só faltam 9! Ah é! São Paulo! São 8 da manhã! A galera tá na balada ainda ó! Alguns ali levando uma massagem! E aqui a galera ainda curtindo o restinho da balada! E nós aqui ó! Aí ó! Região aqui bem interessante pra você! Que assim como eu já é! Com uma certa idade! Eu assistia muito o Sai de baixo! Essa região aqui ó! Ficou famosa! É o Largo do Arochi! Hehe! Bacana né! Assistiu o Sai de baixo! Assistiu aí o Cacoatibis! Falar muito do Largo do Arochi! É aqui! Impossível não parar aqui né! Uma das esquinas mais famosas do Brasil! Quiçá do Mundo ó! Esquina da... São João! Com... Ipiranga! Quem nunca ouviu a música? É... Maneiríssimo! Viver essa história aqui em Loco! Muito bom! Só faltam aí... Seis e meio pra terminar! Vambora! Mais uma subidinha! E aí agora fica pulando! Então aí! Dezesseis e meio! Rota! Cinco pra acabar! Vamo lá! Aproveitei a prova! Pra fazer o teste final! Do 361 Cruiser! Você tá acompanhando nossos stories no Instagram! Tá vendo que eu tô testando esse tênis de rodagem! E... Com a prova de hoje! Tá passando aí de 100k de rodagem! Tá na hora de fazer o review! E inclusive! Fica ligado! Vamos sortear um par dele! É... Acompanha nosso Instagram! E no vídeo de review hein! Quer ganhar aí! Na molezinha! Um tênis bacana! É... Vamos sortear! Fica ligado! E aqui! Já faz parte do caminho que a gente fez na vinda! Logo na frente tem uma subidinha! E aí! A vida pacaembu! Que nós descemos! Agora nós vamos subir! Bom! Se você assistiu o vídeo de dica! Eu falei lá! Poupe! Agora é a hora! Se você não assistiu! Dançou! Que você vai cansar! Vamos lá! Quilômetros finais da prova! Faltam só dois! Aproveitar e agradecer a parceria com a Yescon! Valeu Yescon! Nós pegamos aí 10 inscrições para sortear! Fizemos a alegria de muitos corredores! Então valeu demais! Demais! Agradecer muito ao novo hotel Jaraguá! Que é onde estou hospedado! Eu e o meu amigo Gustavo Maia do Programa Fôlego! O novo hotel que já é parceiro nosso! Lá no Rio! Em breve! Voltarei a São Paulo! E vou ficar de novo lá! Inclusive! O novo hotel! É parceiro de várias provas aqui em São Paulo! Próxima chegada aqui! Largada! Dá para vir a pé! Se você vai correr! A Maratona de São Paulo! Uma excelente opção! Inclusive! Café da manhã! Antecipado para os corredores! O que para muitos hotéis é difícil de fazer! Eles fizeram! Como eu mostrei no vídeo! 5 horas da manhã! Café da manhã! E! Falei com o pessoal lá! De repente rola! Um check-out estendido! Já pensou? Para você poder sair com tranquilidade! Então fica a dica aí! Novo hotel Jaraguá! Vamos dar o sprint final! Para chegar! Maratona! 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 Parabéns! Valeu pela companhia! Valeu muito! Olha meu parceira! Right Nicolas! Como é que foi? Monstro! To voltando em! Leon Bangueló! Aí vai conhecer, conhece a selva ainda! Lei dos caminhos! Vai ser um bom ano! É um bom ano! Gr wash skills com cautela! Correr com segurança! To mais importância! Foi um ótimo dia! Mais importante! Correr com segurança e saúde! Pra correr sempre. Pra correr sempre. Partiu 60 anos, 60 maratonas, né? 60 anos. Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Olha só. Devidamente estreado em terras paulistas ou paulistanas. Aqui atrás, estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Mas nós largamos e chegamos pra 13ª meia-maratona internacional de São Paulo. Muito obrigado aos paulistanos que me receberam de braços abertos aqui. Voltarei mais vezes com certeza. Foi demais, galera. Muito obrigado mesmo. Não esperava, realmente, pô. Primeira prova na cidade. Não sou daqui, não moro aqui. Foi muito legal. Vou voltar. Muito obrigado mesmo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com os amigos que querem, de repente, fazer essa prova. Prova muito interessante. Não fez calor esse ano. Choveu, deu uma garoa bacana. Vim conhecer a terra da garoa. É, choveu muito ontem. Deixa o seu like aí, hein? Compartilha com os amigos aqui no grupo do WhatsApp de corrida. Pra galera poder conhecer. E vir fazer essa prova do ano que vem. Uma prova bacana lá em fevereiro. Internacional. Ó, vale a pena, hein? Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Usa a nossa hashtag. Tudo é programa quilometragem. Vai ficar bem fácil, hein? Não deixe de se inscrever no nosso canal. É muito importante. Compartilha com todo mundo. Com amigo, com inimigo. Vamos tentar bater a nossa meta aí de inscritos. Quem sabe alcançar mais e mais pessoas com mais dicas e cobertura de prova. E até o próximo vídeo. São Paulo, muito obrigado. Valeu.